Boa noite povo de Deus, família de Deus, irmãos e mães, forte abraço a todos aí, muito bom estarmos juntos aqui na nossa viração do dia, assentados aí ao redor dessa mesa preparada pelo Senhor, para mais um tempo de comunhão aí, de hoje até sexta-feira, se Deus quiser, amém? Forte abraço aí para todo mundo, tempo muito bom, estamos aqui com o coração em Deus, buscando mesmo direção, graça, entendimento, revelação para aquilo que Deus quer comunicar a nós nesses dias aí, tá bom? Bem-vindos aí, aqueles que estão começando a caminhar com a gente aí, e forte abraço aí querido para aqueles que já estão caminhando conosco já há algum tempo, e hoje eu estava conversando com a Bebel e fazendo mais ou menos a conta, né, de que afinal de contas eu acho que já vão lá para quase seis meses, né, ou talvez até seis meses ou mais, né, que a gente está caminhando juntos aqui desde março, essa proposta aí de reflexão permanente aí, né, nesse horário de transição, entendendo, né, aproveitando esse momento assim de desaceleração para entender também aquilo que vai discernindo, aquilo que vem pela frente, e estamos aí juntos, graças a Deus, né, e Deus tem nos dado graça, condições, né, um privilégio mesmo, a gente poder juntos aí, muita gente, né, foi se encontrando, né, tem sido um lugar de encontro para muita gente aí, domingo aconteceu uma coisa muito legal, né, nós temos irmãos aqui que estão se encontrando a partir aqui desse momento, dessa mesa, e aí na nossa reunião de domingo lá, até eu coloquei na bio lá, né, o endereço lá do YouTube para quem quiser participar conosco, aos domingos, às nove horas da manhã, houve um encontro de dois irmãos lá que vão se encontrar lá em Xangri, lá no Rio Grande do Sul, meu Deus do céu, né, uma irmã que está lá em Recife, um irmão que está lá em Xangri, e lá, e conversando, eles perceberam que vão estar juntos aí, então, muito bom, um tempo assim, muita coisa curiosa, maravilhosa mesmo, né, muito milagre, muito testemunho, eu tenho sido muito abençoado, assim, muito edificado, encorajado, né, nesse tempo juntos, isso encoraja a gente, nos fortalece, né, eu tenho sido fortalecido, renovado, na medida em que a gente vai também recebendo testemunhos, né, de quantas pessoas sendo alcançadas, ressignificando suas vidas, né, espirituais, sua relação com o próprio Evangelho, a relação com Deus, muito bom, isso é muita gratidão, é com muita gratidão mesmo que a gente está vivendo esse tempo juntos aqui, então, lembrando, para quem está chegando aí, aos domingos, a gente tem aquele encontro, às oito horas da manhã, para começar bem a nossa semana, então, domingo é o dia da gente tratar sobre princípios, né, ontem a gente tratou sobre o princípio do sentar, e vi que foi, assim, um tempo forte aí, eu acho que tinha muita gente aí que não estava mais acostumada a sentar para aprender, né, a discernir antes de se levantar para realizar. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, aproveitando a nossa reflexão de ontem, né, agir por convicção, por maior que seja o risco, é ousadia, né, e agir sem convicção, sem revelação, apenas pelo ímpeto, né, então, tem muita gente que é impetuosa, e no seu ímpeto, ele se torna imprudente, então, assumir risco, sem revelação, é imprudência, é como construir uma casa sobre areia que vai cair, vai causar mal para muita gente, né, muita gente me pergunta, assim, pastor, essa tragédia toda acontecendo no mundo, aí, onde está Deus, isso tudo, falando, está Deus, avisando que ia cair, onde está Deus, isso tudo, avisando que ia cair, Deus, o tempo todo, avisando que ia cair, que a gente estava construindo coisas que iam cair sobre a nossa cabeça, e elas estão caindo, né, então, às vezes, a gente quer que Deus mantenha de pé uma coisa que foi feita para cair, amém, mano, aí não tem jeito, né, então, então, isso é maravilhoso, saber que Deus nos ensina a construir sobre a rocha, de modo que haja o que houver, aconteça o que acontecer, por mais que aquilo possa ser abalado, vai permanecer a essência daquilo que ele ensinou e revela, amém? muito bom, é, esse tempo, vamos ter uma palavra de oração, e Deus nos deu um presente maravilhoso, essa semana, a gente, depois de todos os cuidados, tudo preparativo, criamos aqui uma, meio que uma bolha aí, igual muita gente está fazendo aí, para conseguir, receber aqui, a nossa netinha, lá de, Floripa, tiveram aqui, a Lídia e o Renan, ficam aqui, meio em clausura aqui, mas foi um tempo, renovador, inspirador aí na nossa vida, eu agradeço muito a Deus, hoje eles estão na estrada, retornando para casa, que Deus os proteja, e que eles sejam guardados mesmo, na sua entrada, e na sua saída, amém? Nós vamos estar meditando, na carta de Paulo a Tito, carta de Paulo a Tito, no capítulo, é, 2, Paulo, ele escreve a Tito, de forma muito objetiva, né? É uma carta curta, mas intensa, com muitas orientações, assim, bem objetivas, de uma vida cristã mesmo, assim, bem orientada, e que seja, relevante, o tempo todo, tá bom? Então a gente vai meditar, no capítulo 2, Tito 2, do verso 11, até o verso 15, é bem o finalzinho do capítulo 2, lá, da carta de Paulo a Tito, vamos orar, pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, bondade, obrigado, ó Deus, pela tua face, o Senhor faz resplandecer, sobre nós, o teu rosto, nos dá paz, contemplar a tua face, de pai, contemplar o teu amor, contemplar a tua fidelidade, contemplar a tua misericórdia, a gente olha nos teus olhos, e lá estão refletidos, lá, lá, na pupila, lá, na menina dos teus olhos, está refletida a nossa imagem, nós vemos, o nosso rosto, gravado, estampado, no teu olhar, porque os teus olhos estão sobre nós, a tua bondade, tua misericórdia, toda a nosso favor, a tua fidelidade, e isso nos traz paz, o Senhor faz resplandecer, reluzir, o teu rosto sobre nós, e nos dá paz, no nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém, amém, irmãos, graças a Deus, então vamos lá, Tito, capítulo 2, diz assim, porque a graça de Deus, se manifestou, trazendo salvação a todos, ela nos educa, para que renegadas, a impiedade, as paixões mundanas, vivamos esse mundo, de forma sensata, justa, e piedosa, aguardando, a bendita esperança, e a manifestação, da glória, do nosso grande Deus, e salvador, Jesus Cristo, ele, deu a si mesmo, por nós, a fim de nos remir, de toda a iniquidade, e purificar, para si mesmo, um povo, exclusivamente seu, dedicado, a prática, de boas obras, ensine, essas coisas, também, exorte, repreenda, com toda autoridade, que ninguém, despreze, você, amém, então, a gente vai estar meditando, sobre alguns aspectos, aqui, sobre alguns, aspectos, essenciais, de uma vida, de autoridade, então, quais são, algumas características, de uma vida, de autoridade, e como é, que a graça, trabalha, a nossa salvação, então, como Paulo, manda a gente, ensinar, essas coisas, eu estou aqui, obedecendo, a orientação, do nosso, pastor, apóstolo, São Paulo, então, o apóstolo, São Paulo, como pastor, da igreja, lá, nos seus primórdios, nos patriarcas, da igreja, ele, nos orientou, e quando ele escreveu, a Tito, eu recebi, essa, orientação, também, eu sou solidário, aqui, no pastoreio, de, 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 de Paulo, sobre a vida, de Tito, e ele diz, ensina, essas coisas, então, eu meditando, eu estou sempre aqui, buscando de Deus, eu estou em oração, buscando de Deus, o que que nós vamos repartir, aqui, o que que seria relevante, o que que Deus, através da nossa vida, quer colocar sobre essa mesa, na viração do dia, né, ô Leandrão, forte abraço aí, Leandrão, está para publicar um livro aí, maravilhoso, né, então, tempo aí, evangelho completo, tive o privilégio aí, de, de cooperar aí, com uma parte, introdutória, do livro aí, do Leandro, muito bom, conteúdo maravilhoso, ele está aguardando isso aí, esperando que logo, seja anunciado aí, viu Leandro, forte abraço, então, ele, ele nos orienta a ensinar, né, então, nós vamos fazer isso, e aí, ele começa dizendo o seguinte, então, vamos ensinar aqui, e a gente vai meditar, de hoje até sexta-feira, sobre, essas características, né, que tratam do processo da salvação, a salvação como um processo, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui, nós temos uma dificuldade muito grande, porque nós temos a tendência, de pensar a salvação, como, uma, um favor, né, feito a alguém, então, a gente tem sempre a ideia, da salvação, na perspectiva do perdido, né, e não na perspectiva, do plano eterno de Deus, então, a obra da salvação, não é um remendo, não é um trabalho de compensação, Deus não está com a obra da salvação, corrigindo um erro, uma falha, a gente tem essa tendência, de achar que Deus começou uma coisa, de repente, que ele deu errado, e aí, deu um ruim lá, deu um ruim, aí Deus fugiu, deu um ruim, eu estava lá, eu dei uma distraída, eu saí, quando eu voltei, estava tudo estragado, então, a gente tem essa tendência, de achar, que Deus ficava ali, como diz os antigos, lá no interior, Deus ficava ali, pagiando, um pagem, do homem, então, está ali pagiando, e tal, coitado de Deus, uma saída que ele deu, quando ele voltou, capeta entrou, o homem pecou, a mulher atrapalhou, atrapalhou tudo, e Deus falou, meu Deus, deu um ruim, o que eu faço agora? Jesus falou, calma, estamos aqui, vamos resolver isso, a gente dá um jeito, vamos lá, pega, conserta, isso, não, a obra da salvação, não é isso, a obra da salvação, ela está relacionada, a revelação, ou seja, a luz, a luz que brilha, a luz que brilha, a luz que brilha, então, ela continua brilhando, essa luz brilhante, ela está lá, brilhando, e ele faz, ele intensifica, o brilho dessa luz, para, a obra da salvação, é nos, redirecionar, então, não estava perdido, não, só estava ignorado, então, o plano de Deus, o pecado nos fez ignorar, o pecado nos fez seguir uma outra orientação, o pecado fez com que a gente ouvisse uma outra voz, o pecado é o resultado de ter ouvido outra voz, então, aí, Deus vai conversando conosco, todo aquele período do Velho Testamento, ele vai falando dos profetas, orienta para, até que ele vai trazer a plena revelação, a plena revelação daquilo que estava, era o plano dele, que nunca foi perdido, o plano dele é, fazer o homem, esse homem feito, então, Deus foi mantendo, mesmo, deixa Deus ministrar o nosso coração, mesmo numa realidade de pecado, mesmo com uma, uma criação caída, Deus mantém a fidelidade da sua palavra no processo, garantindo as condições, para que no momento exato, na consumação dos séculos, a graça se manifesta, que graça é essa? Essa graça é a comunicação, a transmissão, a consumação, a efetivação, da natureza de Deus, em forma humana, então, mesmo, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, mesmo o homem caído, a criação, o homem criado, caído, isso não foi capaz de comprometer, de arruinar, de desfazer, de interromper, não, o processo continuou lá, Deus perdoou, tal, tal, mas ele está dizendo, olha lá, o seu descendente, mulher, como eu falei, o que Deus tinha falado para o homem lá? Crescer, multiplicar, encher a terra, então, o seu descendente, vai pisar a cabeça, dessa serpente, que veio aqui, dificultar o processo, trazer constrangimento, mas que não comprometeu, está tudo dentro da autoridade, do controle, a vontade de Deus sendo realizada, amém? para que se revelasse quem? O homem, quem é o homem, no singular, absoluto, definido, é Cristo Jesus, que Paulo chama aqui, ele é, o nosso grande Deus, salvador, ele é, ele é Deus na sua revelação plena, o escritor de Hebreus diz isso, tendo Deus outrora falado, ele foi falando, e aí ele, ele foi falando o que? através dos profetas, né, da lei, aos pais, pelos profetas, ele foi falando, para que isso garantisse as condições, o ambiente, as condições necessárias, para que, o Espírito de Deus, continuasse aquela obra, declarada lá em Gênesis, que ele estava fazendo, então Deus continuou fazendo, então essa bagunça toda, que aconteceu, você precisa entender isso, que essa bagunça, tudo que acontece, isso não compromete, isso não está, isso não está a mercê, isso não está, isso não está a subjúdice, isso não está em aberto, está em aberto, então, essa graça se trazendo o que? Salvação para todos, então ela trouxe uma salvação, ela não está, é, improvisando, a salvação não é uma coisa improvisada, não, ela, ela, ela estava lá, vibrando a semente, ela emerge, ela emerge, manifestando, trazendo, iluminando, comunicando, salvação, que salvação, que a vontade eterna de Deus, de fazer o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, encontrou, o seu momento máximo, pleno, plenitude dos tempos, está lá, quem é esse? É Cristo Jesus, quem é ele? O filho do Deus vivo, é dele, que Deus estava falando, lá, em Gênesis 1, e tudo que aconteceu, obra do diabo, desobediência humana, rebeldia, ignorância, religiosidade, idolatria, tudo isso, não foi capaz, de sequer arriscar, contaminar, comprometer, a fidelidade de Deus, com o seu plano, na execução, da sua vontade, então, a gente precisa, se libertar, dessa ideia, de que a graça, está contida, no tamanho, do meu problema, que toda hora, que acontece, um problema na minha vida, eu vou lá, e aciona a campainha, eu toco a campainha, de Deus, e fica esse blen, 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 para todo lado, e Deus apavorado, não sabe quem que atende, primeiro, criaram até um sistema, de senha, avisando que quem vai, com a madrugada, a fila menor, e que outros, tem mais privilégios, porque reza melhor, faz isso, e Deus fica ali, apavorado, não sabe quem atende, primeiro, tem lá, a fila, agora ainda tem a fila, lá dos, dos, dos idosos, a fila preferencial, então Deus tem uma fila preferencial, dependendo também da religião, tem uma fila, e além, dos preferenciais de idade, e tal, grado, escolho problemático, enfermo, ainda tem os preferenciais de religião, porque tem umas que é mais forte, entra primeiro na fila, Deus atende primeiro, uma confusão, não é nada, então, o céu é essa bagunça, é um Amazon religioso, em que os pedidos vão chegando, a anjaiada lá, tudo trabalhando, quem entrou primeiro, é um sistema de delivery, o povo acha que a graça é um sistema de delivery, de bênção, para quem está precisando, e as urgências vão entrando, no nome de Cristo Jesus Senhor, libertação, libertação, a graça se revelou, trazendo salvação a todos, e ela nos salva, educando a viver, então a graça não é um favor concedido a, a graça é tornar alguém favorável, entendeu, então é uma comunicação, é uma transmissão de virtude, por isso que a salvação tem a ver com revelação, com iluminação do entendimento, então os olhos do meu entendimento, são iluminados, e é uma transmissão, uma comunicação, uma infusão de virtude, de modo que ele vai e transmite isso, de modo a nos purificar, lavar, então tudo aquilo que estava impuro, aquele pecado, aquela herança desgraçada, que vem lá do Adão, não precisa nem, você anda tentando fazer regressão, assim, de maldição, as coisas, desencana, já vai logo lá, no primeiro que você vai encontrar lá, a raiz da maldição humana, já economiza um punhado de coisa, em vez de você ficar culpando meia dúzia de parede, essa desgraceira, tudo que vem lá, já vem essa montoeira de lixo, de interpretação, de doutrina, de filosofias, de coisas ditas em nome de Deus, de fantasias religiosas, isso foi sendo entulhado, isso foi uma fortaleza construída, tentando sufocar a fonte, mas a fidelidade de Deus, a graça de Deus veio, dá uma explosão de luz, ilumina o nosso entendimento, a gente viu a glória, isso agora vai nos purificando, vai lavando, vai limpando, e a gente vai encontrando, a nossa referência original, glória a Deus, esse senhorio, da originalidade, esse senhorio, da fidelidade de Deus, na nossa vida, a gente encontra isso, então, isso não é um favor feito, há muita gente até, se você perguntar, uma definição clássica, uma definição clássica, de graça, as pessoas falam, favor e merecido, aí quando ela fala, favor e merecido, ela já pensa, eu tinha um problema, tinha uma necessidade, eu estava lascado mesmo, e Deus me fez um favor, que eu não merecia, presta atenção, Paulo diz, que tudo subsiste, em Cristo Jesus, ou seja, tudo está sendo, tudo foi mantido, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, nunca deixou a maldade, crescer além do que ela podia, a ponto de não comprometer, de não obstacular, de não trazer impedimentos, por mais desgraça, que você ache que o mundo passou, tudo isso foi o máximo, do constrangimento, para nenhum comprometimento, da fidelidade, da graça de Deus, na revelação de Cristo, no exato tempo, que ele deveria ser revelado, tudo organizadinho, e aí, essa, essa graça, operante, aí, tudo está sustentado nisso, então, até o inferno, o diabo, o capeta, com tudo aquilo que ele faz, ele subsiste, ele depende, ele, então, Cristo não depende, do comportamento do diabo, para ver se dá conta, de salvar, então, Cristo não fica pensando, gente, se o diabo piorasse, o diabo conseguiu, estou lascado, eu não cumpro meu plano, não, o diabo, é que depende de Cristo, para continuar existindo, porque até o diabo, ele é dependente, ele tudo subsiste, tudo subsiste, então, subsistir, não quer dizer viver, então, existe o lado, existe o contexto, a criação que existe, e, aquilo que revela a vida, então, a simples existência, não, é expressão de vida, por isso, que a graça se revela, para nos educar, a viver, muita gente pensa, que a graça, é o favor, de continuar existindo, o diabo, continua existindo, e isso é um favor, porque ele não merece, nem existir, entendeu, o diabo, não merece, nem existir, então, o diabo, para existir, ele depende de Cristo, se ele, para existir, depende de Cristo, ele está desfrutando, um favor, que ele não merece, então, ele está desfrutando, um favor, não merecido, então, o diabo, vive pela graça, não, ele existe, por uma concessão, um favor, que ele não merece, mas que não é graça, porque não há comunicação, de virtude, então, o fato, de Jesus, fazer um favor, deixando que ele continue existindo, dentro de um plano, maior, não, transmite, a ele, virtude, ele não passa a ser um ser virtuoso, simplesmente, porque ele vive de favor, amém, então, não queira, receber favores de Deus, para continuar existindo, se você, não só está sendo educado, a viver pela graça, porque a graça, não é, Deus te fazendo favores, para que você continue existindo, a graça, é Deus te comunicando, virtude, para que você, saiba, o que a vida é, vou repetir devagar, então, não pense, que a graça, é Deus te fazendo favores, para que você continue existindo, porque a graça, é Deus te comunicando, virtude, para que você, revele, o que a vida é, então, a graça, é para nos educar, a viver, e não a graça, não é uma concessão, para que eu continue existindo, então, não busque a graça, para continuar existindo, uma vida, que não revela, aquilo que Deus é, e a sugestude, que não tem, a transmissão, da natureza de Deus, então, a graça, é para nos educar, e não para nos manter, porque a vida, está em ser educado, e não mantido, amém, a salvação, está em ser educado, por Deus, a viver, ninguém, vai saber, o que a vida é, se não se deixar, educar, pela graça, e é disso, que a gente quer falar, de modo, que eu quero concluir, então, ela se revelou, salvadora, para que a gente, viva de forma sensata, justa e piedosa, ensina essas coisas, e exorta, para que ninguém, despreze você, então, eu queria concluir, a reflexão de hoje, amanhã, a gente vai falar, sobre essas características, mas, eu queria dizer o seguinte, por que não, me ensinar essas coisas, para que você seja, uma pessoa notável, não é admirável, é notável, sabe o que é, uma pessoa notável, uma pessoa que não pode, ser desprezada, ela não pode ser ignorada, a vida dela, tem uma relevância, ela tem uma relevância, Deus quer que você seja, de tal maneira relevante, que ninguém será capaz, de desprezar você, as pessoas podem, não gostar de você, as pessoas podem, não concordar com você, as pessoas podem, não admirar você, as pessoas podem, odiar você, mas, quando você é ensinado, pela graça, as pessoas não conseguem, ignorar você, sua vida, conta, e tem muita gente, que hoje é admirável, é invejável, é até querida, mas, não é, considerada, eu conheço, muita gente hoje, que está comprando, admiração, em vez de construir respeito, vou falar da galera, tem muita gente hoje, que está comprando, admiração, em vez de construir respeito, até na igreja, pessoa que acha, que se ele fizer, se ele cantar melhor, se ele pregar melhor, pronto, e ele fica lá, virando nos 30, quanta gente, hoje, virando nos 30, para ser aceito, para ser admirado, para ser reconhecido, porque ele tem medo, de ser esquecido, eu conheço pastores, que não largam o osso, ele não, ele não largam o poder, ele não largam o controle, porque o maior medo, que ele tem, é que assim que ele não funcionar, assim que ele não for admirado, assim que ele não, não prestar para alguma coisa, assim que ele não for útil, ele vai ser esquecido, ele vai ser desprezado, gente querendo ter sucesso, com medo de ser desprezado, com medo de ser ignorado, com medo de não ser considerado, e nem perceber, que a pessoa está ali, mas eu quero te falar uma coisa, quando você é educado, pela graça, quando você é transformado, no entendimento, quando você recebe, essa comunicação, a ação de virtude, da parte de Deus, e você é uma pessoa educada, pela graça, ninguém, ninguém, ninguém pode desprezar você, você construiu o seu lugar, na história, você construiu o respeito, ainda, que alguém não te admire, eu não quero saber, quantas pessoas me admiram, eu quero ter certeza, em quantas vidas, a minha vida, tem relevância, eu vou te dizer uma coisa, eu vou te dar um testemunho, com toda a segurança do meu coração, sem nenhuma presunção, sem nenhuma vaidade, porque isso não é presunção, isso não é arrogância, isso é um testemunho, para te encorajar, eu tenho absoluta certeza, da história, construída, com as pessoas, que eu amo, eu tenho certeza, que minha vida, não pode ser, desprezada, minha passagem, por aqui, não pode ser ignorada, eu não gastei, um minuto da minha vida, comprando admiração, mas quis ser ensinado, pela graça, para construir respeito, nunca quis ter, a aprovação da maioria, mas queria ter certeza, que eu estava, entregando vida, para aquelas pessoas, que Deus colocou, diante de mim, para serem, testemunhas, da virtude, que Deus queria revelar, através de mim, eu não fico, gastando tempo, pedindo a Deus, que Ele me faça favores, mas eu quero, que Ele me ensine, a me tornar uma pessoa, quero ser alguém, favorável, à vida, favorável, ao amor, favorável, a paz, em nome de Cristo Jesus, que você seja, alguém favorável, ao amor, a paz, se alguém lembrar de paz, lembra de você, se alguém lembrar de amor, quero ser alguém, favorável, à vida, favorável, ao amor, favorável, a paz, em nome de Cristo Jesus, que você seja, alguém favorável, ao amor, a paz, se alguém lembrar de paz, lembra de você se alguém lembrar de amor, lembra de você se alguém lembrar de vida, lembra de você porque você não pode ser desprezado você não pode ser ignorado quando alguém falar de vida você não pode ser ignorado quando alguém falar de amor você não pode ser ignorado quando alguém falar de paz você não pode ser ignorado quando alguém falar de fé você não pode ser ignorado quando alguém falar de paz se alguém falar de esperança e conhecer você você não pode ser ignorada se alguém estiver falando de amor e conhecer você você será lembrada que ninguém você ensine com toda a autoridade eu acho que nós tivemos algum problema na transmissão e recebi um chamado do Paulo Neto que tem nos ajudado nos ensinado nessa área mas nós estamos concluindo eu só queria ter uma palavra de oração agora amém, em nome de Cristo Jesus eu acho que para algumas pessoas deu uma dificuldade de transmissão, de pausa mas também parece que para outras pessoas correu tudo bem deu uma travadinha foi e voltou e agora a gente vai ter uma palavra de oração tá bom? nós vamos estar meditando sobre isso a gente vai continuar meditando sobre isso de hoje até sexta-feira se Deus quiser pai, muito obrigado pelo teu amor obrigado mesmo porque o Senhor nos revelou graça para nos ensinar a viver nos educar nós queremos ser educados pela graça ter o nosso entendimento transformado nós não queremos receber de ti favores mas nós queremos nos tornar pessoas favoráveis pessoas favoráveis a vida ao amor a fé a esperança a misericórdia ao perdão a alegria em nome de Cristo Jesus Senhor nós queremos construir respeito mas não queremos comprar admiração nós queremos ter certeza de que a nossa vida a nossa passagem pela terra não pode ser desprezada pai não pode ser ignorada e nós não queremos isso por vaidade não queremos isso para sermos lembrados mas queremos isso para ter certeza de que nós cumprimos o nosso propósito em nome de Cristo Jesus o Senhor amém e amém graças a Deus que o amor de Deus o Pai e a graça bendita do seu filho Cristo Jesus que nos educa a viver e a comunhão testemunho do Espírito Santo seja sobre todos hoje e sempre em todo lugar até amanhã se Deus quiser aqui às 18 horas na viração do dia tá bom? um forte abraço e aí e aí e aí e aí